Diversão e cultura na praça. Várias instituições reunidas em prol da comunidade. A Proex participou do evento, a universidade do lado de fora dos campi. Desta vez, as ações foram no bairro Roosevelt. Quem mora no local aprovou a iniciativa. Eu já ganhei uns livros que eu estou levando para filhos e netos e para mim também. E vou tentar fazer mais algumas coisas boas, porque tem muito stand, né? Quer visitar todos. E para as crianças, brinquedos dinâmicos para movimentar o corpo. Brincar. E você vai brincar onde? Pular, pular. Dona Maria de Lourdes saiu de outro bairro para participar. Lá no bairro São José e trouxe eles para cá. A gente veio trazer, apreciar aqui o dia e trazer os meninos um pouquinho.